Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou aqui com mais um vídeo, uma oportunidade, peço a vocês para se inscrever no canal, dar um joinha. Vou falar com vocês. Vou responder aqui alguns inscritos. Às vezes a pessoa me faz um comentário, não tem como eu responder. Porque são muitos comentários. Se eu responder um, tem que responder todos. Não é justo eu responder aqueles que elogiam, ou responder aqueles que criticam, ou aqueles que querem alguma informação. Então eu faço o vídeo de acordo com os comentários, que aí dá para me atender as pessoas. Eu, no último vídeo que eu fiz, as pessoas fizeram um comentário, vamos fazer uma suposição aqui, mas eles fizeram um comentário sobre, ah, você está mexendo com o banquinho agora, você vai sair fora do foco de eletrônica. Não, eu não estou mexendo com o banco. Eu fui fazer um para mim, aí uma pessoa gostou, aí eu fiz dois gabaritos, porque as pessoas gostaram de que fizeram. Eu falei, eu vou fazer um final de semana, um feriado, eu faço uns banquinhos, fiz e resolvi fazer um vídeo. E também, onde dá para você fizer dinheiro, você tem que fazer dinheiro, porque nós vamos vivendo uma crise. Não é porque você mexe, ah, eu trabalho, faço manutenção eletrônica, eu vou ficar só na eletrônica. Tem oportunidade, final de semana, feriado, ou às vezes, como agora nessa crise, todo mundo sem dinheiro, o movimento não está tão, aquele movimento legal, você não pode ficar parado. Se tem um jeito de você ganhar dinheiro, honestamente, de outra forma, você vai fazer. E tem gente que trabalha por conta própria. Não é todo dia. Tem vezes que você arrebenta a boca do balão. Tem vezes que você dá aquela caída do cliente, de cliente, quem trabalha por conta própria, sabe como é que é. É toda vez que você está arrebentando, você está com dinheiro, não. Então, naquela caída, você tem que dar os seus pulos, né. Porque tem vezes assim, até no trabalho, tem vezes que só chega o micro-ondas, tem vezes que é só marca de inversora, tem vezes que é só panela elétrica. Então, assim, é um movimento que acontece com quem trabalha. Então, às vezes, movimento cai, você tem uma oportunidade de fazer uma coisa, outro trabalho, você vem fazer. Então, eu não estou saindo do foco de eletrônica. Eu vou continuar fazendo os vídeos de inversora, de outros aparelhos eletrônicos, que é meu foco. E também dizer às pessoas também, que às vezes eu não respondo aí, as pessoas perguntam. Eu vou fazer algumas perguntas, mas eu vou fazer um vídeo em cima daquilo que as pessoas estão me perguntando. Porque, como eu falei para vocês, não é justo eu responder um e não responder outros. Eu vou lá, a pessoa me elogia, eu vou lá e agradeço. Muito obrigado. Me critica, eu vou explicar. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de expressar. Eu não estou aqui falando de crítica, se o cara está criticando, se o cara está elogiando. Eu agradeço a todos, tudo faz parte. Então, eu estou deixando essa dica aí. Principalmente para esse último comentário que fizeram aí. Que eu estou fazendo. Não, não estou fazendo banco. Se for para fazer, para ganhar um dinheiro. A pessoa, eu recomendo dar dez bancos. Eu vou fazer dez bancos no final de semana, no feriado. Ou quando tiver uma folga aqui, eu vou mexer. Eu tenho que fazer dinheiro. Então, eu quero deixar essa dica aí para vocês. Continua se inscrevendo, continua fazendo comentário. Assim que eu venho nos comentários, eu vou fazer um vídeo em cima de inversora. Seja também de outros aparelhos. Não é só inversora. Tem outras pessoas que precisam de outra ajuda também, na outra área. Sei que tem muita gente que não gosta, que ensina. Muita gente, por mais que você tenta mostrar, ensinar as pessoas. Tem gente que critica. Tem gente que acha que você não deve ensinar. Mas isso não é problema. Porque eu estou ensinando para quem está aprendendo ou para quem está começando. Porque quem não sabe vai desmontar, acaba não conseguindo montar. Quantas pessoas chegam aqui com o aparelho desmontado ou até mesmo sem condições de fazer manutenção. Porque sai soltando os fios de qualquer jeito. Quando vai colocar os conectores errados. Aquilo sai queimando placa. Então, não adianta. Quem não sabe, não sabe. Eu também aconselho não mexer. Isso dos vídeos que eu faço aqui, mas é para ajudar as pessoas que estão começando. Às vezes também tem que saber, uma coisinha ali, uma coisinha que ajuda. Mas não fica preocupado, não. Porque o cara está ensinando tudo. Não. Não tem problema de você ensinar. Tem campo para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Você pode ter um concorrente na frente da sua loja. Mas tem gente que vai gostar de trabalhar com você. É por causa do seu jeito. Da sua maneira. Tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que não gosta de mim. Mas tem gente que gosta. Mas tem um caso disso que eu vou deixar de fazer vídeo. Você está entendendo? Quando eu comecei a fazer vídeo, muita gente criticava. Mas eu não deixei. Eu não deixo me abalar. Eu vou pegando aquilo ali. Como se diz, tem uma palavra que fala. Quando você critica um sábio, ele se torna mais sábio. Mas se você critica um tolo, a Bíblia mesmo fala isso. Se você critica um tolo, ele se torna mais tolo e se torna o seu inimigo. Seu inimigo mortal. Mas quando você critica uma pessoa que tem a sabedoria, ele vai se tornar mais sábio. Ele vai aproveitar aquilo ali e vai... Não, eu vou ter que melhorar, vou ter que fazer isso. Mas o outro não. O outro vai ficar com raiva de você, vai ter ódio de você. Então é assim, tá ok? Eu deixo mais um vídeo aí com simplicidade. Não tem muito lenga-lenga, não tem nenainha. Eu agradeço todos vocês e muito obrigado.